O meu, o meu, o meu filho, meu guscozinho apareceu, mais boa, lá, ele apareceu, mas filho, ele é filho, não é filho, meu filho, não é 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 filho, Vou voltar! Não tem não! Não tem não! O cuscuzinho pode não chegar! Não tem não! Vai tirar a péssima? Ai! Ai! Ai, neném! Cata fora! Cata fora! Você não pode passar assim? Passar um remédio. A cara é estranho. Agora que o pai deixei, meu Deus. Não faça isso, não! A senhora se retirou do hospital, por favor. Não, anda o currumei para cá, anda o currumei, anda. Ai, meu Deus, anda o currumei. Meu Deus. Ai, ai, está doendo pra longe. Está doendo mesmo, minha professora. Não está doendo. Não está doendo. Está doendo. O que é que eu vou lá, ó. O que é que eu vou lá, ó? Eu vou lá, olha. Bote aí o outro aqui em cima. E aí, o remédio? E a senhora vai passar a receita? Sim. O que é que esse outro tem? 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 O que é que ele tem? E o pai fica com um mês que não aparece. O que é que ele aparece com ele? Ai, estou me conversando, meu Deus. Fala com o pai dessas crianças, eu já sei. Oh, doutora, por favor. Se você achou que eu se existia, não tinha para ninguém, não. Eu tenho tanto medo de aparecer algum pesquisador com jornalismo que existe e acho que é anormal, mas é quando os dois é filho. Sai da minha barriga. Não deixe essa mão. Por favor. Essa aqui é nervosíssima. É nervosíssima por quê? Por causa do cuscuzinho, é? Para, cuscuzinho de chorar. Alemia, viu? Por quê? É, eu dou a mão de cuscuz. Eu dou a mão de cuscuz. Eu dou a mão de cuscuz. Mas o pai dele é do planeta. Diz que a gente pode comer cuscuz. É, senhora? Ela pode comer cuscuz. Ela pode comer cuscuz. Ai, meu Deus. Já saímos longe. Eu vou indicar aqui um remédio para cada um dos seus filhos e um psiquiatra para a senhora, certo? Ah, meu Deus, que eu sou boa. É só pedir dois filhos assim. Homem, pode levar seus filhos. Faça na ambulatória pegar as receitas. Obrigada, doutora. Eu não indico para ninguém, não. Que as filhas me cuidassem. Obrigada. Segurança! Segurança!